Olá, tudo bem com você? Sou Carol Veiga. Seja bem-vindo ao nosso canal. Esse canal foi feito para você, aposentado ou pensionista do INSS, que precisa estar bem informado sobre tudo o que acontece em relação aos seus benefícios e as notícias do INSS. Estamos aqui para trazer sempre notícias atualizadas e gratuitas para você. E no vídeo de hoje vamos falar sobre dois comunicados importantes para aposentados e pensionistas do INSS. Acompanhe até o final e saiba tudo o que está acontecendo no INSS. Mas antes de começar, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho das notificações. Somente assim você receberá informações gratuitas e atualizadas. Deixe também o seu joinha e faça seus comentários. Comente aqui embaixo de qual cidade e estado você está assistindo. Vamos lá? Peritos do INSS avaliam fechar agências em meio à alta de covid. Em meio ao que é considerado o pior momento da pandemia de covid-19 no país, peritos médicos do INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, consideram suspender novamente o atendimento presencial nas agências. A categoria, que deve reunir-se nesta terça-feira, dia 2, para discutir ações a serem tomadas, alerta para o risco de contaminação nos postos e defende que seja retomado o trabalho remoto dos servidores. A medida já foi aplicada no ano passado, de março a setembro, quando teve início a reabertura gradual das agências, serviços presenciais, como a perícia médica, foram suspensos. Vamos discutir o que fazer e considerar que, se houver o colapso da saúde, com taxa de ocupação de leitos de UTI acima de 90% ou onde estejam vigentes medidas de restrição, na nossa opinião, deverá, sim, voltar ao atendimento remoto de forma temporária. Afirma Francisco Eduardo Cardoso Alves, presidente da ANMP, Associação Nacional dos Médicos Peritos. Adiantamento e Atrasos do Auxílio Doença O fechamento das agências do INSS em 2020 fez com que o órgão concedesse uma antecipação de R$ 1.405,00, antigo salário mínimo, assegurados que entrassem com a solicitação de auxílio doença. Para receber o adiantamento, era preciso enviar atestado médico válido pelos canais remotos. Assim, o benefício era liberado sem a realização de perícia médica. Segundo portaria publicada em setembro, ficou determinado que quem teve a concessão da antecipação até 2 de julho e não pediu a prorrogação do benefício, ficaria dispensado da perícia para receber os atrasados, caso houvesse direito. Já para quem teve a concessão do adiantamento após o dia 2 de julho, a perícia médica passou a ser necessária para receber os valores atrasados que ultrapassavam o adiantamento de R$ 1.045,00. O INSS informou também a época que o pagamento das diferenças seria concluído até o final de outubro. Fonte Diário do Nordeste. INSS. Como consultar seu extrato de contribuições. A contribuição para a Previdência Social garante o acesso às pensões, auxílios e benefícios, como a tão sonhada aposentadoria. Mas para se organizar e saber quando você pode pedir tais recursos, é preciso acompanhar o seu tempo de contribuição ao Instituto Nacional do Serviço Social, INSS. Porém, muitas pessoas desconhecem a forma de verificar quantas contribuições foram feitas ao longo da vida. Então, saiba que você pode ter acesso a essas informações de uma forma bem simples, por meio do extrato de contribuições do INSS. Se esta é a sua dúvida e você quer saber como ter acesso a esse documento e qual a sua importância, continue conosco, pois neste artigo vamos te contar tudo sobre o extrato de contribuições. Extrato de contribuições. Mas antes, é necessário ressaltar que ele também é conhecido como extrato previdenciário e nele constam todos os saldos que são registrados no Cadastro Nacional de Informações Sociais, CNIS, CNIS. Nele é possível encontrar informações do empregador, além do período trabalhado e todas as remunerações que foram recebidas pelo trabalhador, além das contribuições realizadas para a Previdência Social, seja na condição de contribuinte individual ou prestador de serviço que se refere aos trabalhadores que atuam em atividades econômicas por conta própria. Como obter? A boa notícia é que você não precisa ir até uma agência para solicitar o extrato previdenciário. Ele pode ser emitido pela internet. Então, tenha em mãos os seus documentos pessoais, como RG e CPF, além de procuração ou termo de representação legal, se houver. Veja as opções para ter acesso ao documento. Canal Digital Meu INSS. Para emitir o documento pela plataforma Meu INSS, o segurado deve se cadastrar e registrar uma senha. Depois, é necessário validar alguns dados apresentados pelo INSS. E assim, você receberá um código de confirmação de cadastro por mensagem SMS no celular ou por e-mail. Então, utilize ele para ativar a sua conta. Depois, acesse o Meu INSS e busque pela opção Extrato de Contribuição CNIS, CNIS, e verifique todos os vínculos empregatícios, tempo de atividade em cada um deles, salários e contribuições. Além de acessar pela internet, é possível imprimir o documento. Para isso, baixe o arquivo em PDF. Atendimento Presencial. Para aqueles que preferem atendimento presencial, é necessário verificar se a unidade próxima a você está funcionando devido à pandemia. Depois, acesse o portal do Meu INSS ou aplicativo e informe seus dados. Feito isso, clique em Novo Requerimento e pesquise pelo Extrato. Depois, basta ir até a agência do INSS no dia e horário que foi agendado. Não se esqueça de levar seus documentos pessoais e carteira de trabalho. Correntistas. Também é possível tirar seu extrato previdenciário junto à Caixa Econômica e Banco do Brasil. É preciso ser correntista dos referidos bancos e consultar o extrato pelo Caixa Eletrônico ou ainda nos serviços oferecidos pela internet. Em caso de dúvidas, consulte o gerente do seu banco. Imposto de Renda. Os aposentados e pensionistas que precisam declarar o Imposto de Renda em 2021 também precisam incluir os rendimentos que recebem do INSS na sua declaração. Então, você pode obter o extrato previdenciário que, neste caso, é específico para o IRPF. Nele estão todas as informações e valores que foram recebidos pelo beneficiário do INSS. O acesso ao documento é bastante parecido com os demais extratos que mencionamos no texto. Desta forma, o segurado deve acessar a plataforma Meu INSS, seja no celular ou computador, e realizar seu cadastro ou login. Depois, é só seguir os seguintes passos. Clique na opção Extrato de Imposto de Renda. No campo Ano Calendário, selecione 2021. Clique no nome do beneficiário. Verifique os dados do documento emitido. Salve o arquivo em PDF para utilizar em sua declaração. Em caso de dúvidas sobre o extrato, o INSS disponibiliza o telefone 135 para o segurado que poderá acionar a central de atendimento. Neste caso, será preciso informar apenas o CPF e confirmar seus dados de cadastro. Lembre-se que essas ligações são gratuitas a partir de telefones fixos e públicos. Fonte Jornal Contábil. E então, o que você achou deste conteúdo? Espero que você tenha gostado. Para mais notícias como estas, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho das notificações. Assim você fica por dentro de todas as notícias que trouxermos aqui no canal. Obrigada e até logo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho